E então, peregrino, aprendendo a lidar com o texto, aprendendo a prestar atenção nas peças do jogo, vamos continuar a nossa exagese do Salmo 53 e vamos agora olhar o verso 4 na Bíblia Católica, verso 3 em Almeida. Na Bíblia hebraica é o verso 4, lembrando que nós estamos fazendo aos pouquinhos para dar oportunidade de você visualizar tudo ao mesmo tempo e passo a passo. Porque não é uma exposição de conteúdo, é uma exposição de conteúdo, mas com ênfase na tentativa de ensinar como se faz. Porque o que a gente está fazendo no Salmo 53, a gente deve fazer em todos os textos que a gente vai ler. Então, vamos lá? Aí está, vamos agora olhar o verso 4 e vamos precisar retornar ao verso 2, ao verso 3, juntamente ao verso 4, para a gente recapitular e pegar o modo do escritor escrever. Porque cada escritor da Bíblia escreve de um jeito, não há uma receita de bolo. Há algumas ferramentas de redação próprias, paralelismos, paralelismos antitéticos, sintéticos, sinonímicos, quiasmo. Mas mesmo o uso dessas ferramentas é uma função do gênio, da identidade, do compromisso e do interesse de quem está escrevendo aquela peça. Então, vamos lá para o verso 4. Estamos aqui. E todos eles se extraviaram. Juntamente se corromperam. Veja bem. Olha que coisa interessante. Nós já tínhamos lido no verso 2 que eles se corromperam e praticaram injustiça. Agora, o salmista está dizendo que a totalidade deles se extraviou. É um outro campo semântico, mas de ideia equivalente. Corrupção. Você tem algo em determinado estado, em determinada forma, e essa forma, esse estado se corrompe. Muda o estado. Muda a forma. Por uma forma deteriorada, corrompida. Então, é uma perda de identidade. Agora, a metáfora é a da estrada. Extraviar-se significa você está num caminho, você tem um caminho a trilhar e você sai da rota. Você se perde. Então, esse é um grupo que tinha um caminho, esse é um grupo que tinha um estado, mas se corrompeu e se extraviou. E aqui corresponde, no texto, essa corrupção e esse extravio. A prática da injustiça. Praticar injustiça é, para esse grupo, uma corrupção e, agora, um extravio. Eles se extraviaram. Então, vamos pensar seriamente nisso. Não é um grupo corrupto qualquer. Não é um bandoleiro. Um bandoleiro praticaria injustiça, digamos, mas não estaria corrompido. Porque a forma dele é a forma da expoliação, da desapropriação dos bens alheios, não importa por que carga e razão ideológica. Não vem ao caso. Mas esse grupo, não. Esse grupo está praticando injustiça. Está aqui. Mas o que ocorre é que o fato de ele estar praticando injustiça é agravado pelo fato de que era para ele estar fazendo o contrário. Ele só está praticando injustiça porque ele se extraviou. Ele se deteriorou. E todos eles, conjuntamente, não é uma atividade isolada de alguém do grupo. olha só, colhou a totalidade deles, todos eles, e, conjuntamente, eles se mancomunaram para se corromper. Eles se mancomunaram, se articularam para praticar injustiça. e que se trata de uma questão ética, é porque a expressão se repete aqui. Não há um fazedor do que é bom. Não há um fazedor do que é bom. Mesma expressão. Quando nós lemos aqui em cima, não há um fazedor do que é bom, volte no vídeo 2 e lembre disso, nós constatamos que há um grupo, nesse grupo há um indivíduo em especial, o Naval, no vídeo da semana passada, no vídeo passado. Nós cogitamos de ser o rei, mas, por enquanto, é uma cogitação. E aí, concluímos com essa declaração, não há um fazedor do que é bom. constatamos que o salmista estava dizendo que, individualmente, cada membro do grupo é igualmente corrompido. O grupo inteiro se corrompeu, mas cada membro do grupo se corrompeu. Aqui está. Há o Naval, há o indivíduo, mas há um grupo, eles se corromperam, eles praticaram injustiça, mas há uma individualidade conjunta. Não há um fazedor do que é bom. Se esse grupo tem 300 pessoas, são 300 fazedores do que é mal. Nenhum deles é fazedor do que é bom. Agora, no verso 4, a situação se agrava. Não há um fazedor do que é bom. Onde? No grupo dos binês, há dama. O que deveria haver no grupo dos binês adama? Um sensato. O que seria um sensato? Um que buscasse a Deus. O que seria, então, buscar a Deus? Fazer o que é bom. Praticar a justiça. mas, a constatação de Yavé, de Elohim, perdão, é a mesma do salmista. Não há um fazedor do que é bom, mas ainda mais, não há um sequer. Agora, o juízo é radical. O salmista está condenando totalmente todos os membros do grupo. Então, vamos dar nome aos bois. O grupo é o Bidê, Adam, os filhos de Adão. Eles têm um chefe, o Naval. Eles estão corrompidos, eles praticam injustiça, eles não fazem o que é bom, eles não buscam a Deus. Está claro isso? Que grupo é esse? O judeu que ouviu esse texto já sabe. Eu já sugeri, mas não posso dizer que a gente ainda saiba, que a gente já saiba, mas eu sugeri. A gente vai saber no verso 5 no próximo vídeo. Mas, ainda há algo para a gente observar. No verso 2, olhem a narrativa e percebam que se trata do juízo de valor do próprio narrador. Não há um personagem, é o narrador conversando com você. Disse o insensato no coração dele, não há Deus. Corromperam-se e praticaram injustiça. Não há um fazedor do que é bom. Isso é o salmista olhando para a cidade. Na cidade, ele recorta o grupo dos Benê-Adam e ele, então, a respeito dos Benê-Adam, diz que não há um ali que faça o que é bom. Todos se corromperam, todos se extraviaram, todos praticam injustiça, a começar pelo chefe, o naval, e eles não buscam a Deus. No verso 3, muda a retórica redacional. Por quê? Porque surge um personagem. Agora, o narrador vai descrever um personagem. Elohim se debruça sobre os Benê-Adam para ver se há um sensato, se há um que busque a Deus. No verso 3, então, ele descreve a expectativa que Deus tem com os Benê-Adam. E com isso, então, a gente aprende por que é que eles se corromperam. Por que é que Deus espera que os Benê-Adam façam justiça? Pense. porque Deus espera que os Benê-Adam façam justiça. Porque é papel deles. Então, Deus está lá fiscalizando se eles estão fazendo o que eles têm que fazer. E quem é que no Antigo Testamento tem por função praticar a justiça? O rei. Então, Deus está se debruçando sobre o rei e os seus para ver se há ali alguém que é sensato, ou seja, alguém que busque a Deus, ou seja, alguém que pratique justiça, ou seja, alguém que faça o que é bom. E o que Deus constata? A mesmíssima coisa que o salmista constatou. Lembra que eu disse para vocês nos vídeos anteriores que na Bíblia todos os personagens são controlados pelo narrador? Nesse texto, quem você acha que é Elohim? Deus não está aqui. Deus não está em nenhuma página da Bíblia. Jesus não está em nenhuma página da Bíblia. Maria não está em página nenhuma. O diabo não está em página nenhuma. Personagem nenhum está em página nenhuma. Personagem histórico nesse sentido. Ou da tradição que seja. Tudo no texto são personagens controlados pelo narrador. O narrador então faz Deus vir fazer a sua visita, a sua inspeção. Em hebraico isso chama pakad. É a visita de Deus, a inspeção de Deus. E aí ele retribuirá ao anfitrião em função do juízo que Deus fizer dessa visita. Se o anfitrião for achado em mérito, bênção. se for achado em dívida, castigo. Então, o salmista descreve Deus fazendo a sua inspeção divina. E ele inspeciona não é o povo. O povo não tem encargo divino no Antigo Testamento. O povo não tem missão divina. O povo não tem obrigação divina. Espere o verso 5 para você ver como é que você entendeu a Bíblia errada a sua vida inteira. quem tem encargo divino no Antigo Testamento é o rei. Então, Elohim se debruça sobre os seus empregados, os beneadã. Os beneadã são os empregados de Deus, encarregados da prática da justiça. E Deus espera encontrar justiça, encontrar buscadores de Deus, encontrar alguém que faça o que é bom. mas como ele é controlado pelo salmista e o juízo do salmista é que a monarquia está corrompida, Deus concordará que a monarquia está corrompida. Quer ver? Todos eles se extraviaram, juntamente, se corromperam, não há um fazedor do que é bom, nem um sequer. desdobrativo. todo o verso 4 e até essa parte aqui, todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há fazedor do que é bom, simplesmente repete o verso 2. Não buscam a Deus, se corromperam, praticam injustiça, não fazem o que é bom, mas aí há um desdobramento, não há um sequer. Esse é um juízo severo, por quê? Olhe para os Bene Adão, explicarei os Bene Adão no próximo verso, o verso 5. Mas olhe para os Bene Adão, o Bene Adão é o conjunto do rei e da corte, o povo está fora, esquece o povo, é só o rei e a corte, incluída nela, o rei, a coroa, está praticando injustiça. Ainda não sabemos qual, imaginamos, mas o texto ainda não disse qual é a injustiça, dirá. Mas a gente poderia pensar assim, é uma parte da coroa, mas o salmista já tinha dito, não há um fazedor do que é bom. tá, mas de repente tem um que não está fazendo o que é bom, porque ele só está cumprindo ordem, entende? Não, o salmista culpa todo mundo, não tem ninguém que presta naquele grupo, é um juízo absolutamente severo. É engraçado que é um juízo de esquerda, o autor desse texto, ele tem uma política de esquerda, ele critica o rei. Mas é o mesmo juízo que o autor do texto de Abraão, conversando com Yavé a respeito de Sodoma e Gomorra, em que o texto está escrito para dizer que em Sodoma e Gomorra ninguém presta. Se lá tiver 50 justos, não destrua a cidade. Se tiver 20, não destrua. Se tiver 10, não destrua. Se tiver 5, não destrua. Se tiver 1, não destrua. Por que destruiu? Porque ninguém presta na cidade. Olha o tipo de sociedade em que aquela correspondia. Você à direita diz que ninguém presta. E você à esquerda diz que ninguém presta. Só trocou o sinal. Ninguém presta. Será que isso é verdade? Na corte não tem uma pessoa que presta? É porque o salmista entende que se você opera para o sistema de violência você compactua com a violência. Entende? Não é tanto um juízo moral quanto um juízo político. Você não pode trabalhar para um nazista e não querer ser responsabilizado pelo nazismo. Você não pode trabalhar para o rei e não ser responsabilizado pelos crimes do rei. Esse é o juízo do salmista. Mas nós nem arranhamos ainda o salmo. Porque você acha que o salmo foi escrito para dizer isso? Não. O salmo não foi escrito para dizer isso. A gente vai descobrir para que o salmo foi escrito. Esse, por enquanto, é o dia a dia da cidade. no verso 5 será esclarecido qual é a violência que eles praticam, como se relaciona o Bnei Adan com o povo, qual é a relação da divindade com o Bnei Adan, a divindade com o povo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!